Aê, Tati! Peguei! Gente, isso são horas da internet resolver brincar comigo, né? Tati, vamos falar aqui pro pessoal que tá entrando aqui. Se por acaso, né? Ó, efeito mesmo após a entrevista. A live caiu porque tá acontecendo com o Instagram mesmo, viu? Esse horário das nove, né? Tô percebendo assim que tá bem. A sua imagem pra mim tá um pouquinho embaçada. O pessoal dá um ok aqui se a nossa imagem tá legal. E, Tati, eu sempre falo, oi, oi, a Júlia, pra gente sempre deixar tudo, acho que você faz isso já, né? Todas as abas fechadas do celular pra que a nossa conexão melhore. Mas a gente vai começar, Tati, é uma pessoa muito especial. Vocês que não seguem ela e querem ter uma vida mais organizada. E, gente, a Tati ama crianças, especialista no assunto de crianças. Então, as dicas que ela vai estar passando aqui pra nós, a gente vai focar em crianças. Mas o que acontece é que isso serve pra todos. Pra nós adultos também. A gente só vai aplicar as crianças, tá? Tati, a sua imagem tá um pouco ruim. Acho que eu vou continuar falando. Você sai e entra de novo, que eu vou te chamar. Enquanto isso, eu vou te apresentando aqui, tá bom? Tá. A minha imagem tá legal, Júlia, pessoal? Dá um ok aqui. Bom, a Tati vai... A Eury entrou também. A Tati já vai entrar só pra melhorar a conexão dela. Então, a Tati, ela é personal organizer, né? E ela tem muitas dicas. Depois vai no feed dela. Inclusive, em outubro, ela e a Júlia fizeram o mês da criança organizada. Então, é... E uma coisa que eu percebo, né? Se a gente, como mãe, não é organizada, tanto na casa quanto na vida financeira, como que o filho vai ser? Não é verdade? E agora eu quero que vocês contem aqui, ó. A Lúdia tá falando. Eu tenho dois, um de oito e uma de três anos. Gente, conta pra mim aqui se vocês são organizados. Pode ser sincera, sim. Faz um joinha, se é organizado, um pra baixo, uma carinha de triste. Aqui, agora a Tati vai entrar. Vamos ver. Então, gente, a gente precisa de alguns recursos. Se você, eu, vou... Ai, Tati entrou. Tá melhor. Vamos ver. Tá um pouquinho, Tati. A gente vai, assim, esse momento até nove e meia, um pouco mais tenso. Então, gente, segura a imagem da Tati aí. Talvez não tão nítida, quem não tá vendo nítido. Mas... Mas tão miocinho. Que vale a pena... Perfeitamente. Se vocês estiverem ouvindo perfeitamente, digam também, tá bom? Doutora Janete entrou. Doutora Janete é uma grande coach, mentora de mulheres, mentora de mães. Depois, também vão dar uma espiadinha lá no perfil dela, tá bom? E eu tava perguntando pro pessoal aqui, Tati, antes de você se apresentar, se eles se consideram, se as mães e pais aqui, que eu tô vendo que tem pais também, se consideram organizados. Então, tem gente dando ok, tem gente dando honra. Então, você pode interagir aí. Porque, gente, né? Se você não é muito organizado, primeira coisa depois dessa live é partir pra organização, né, Tati? Agora, fica à vontade. Esse fim de ano, assim, né? Muita gente é picada aí pelo bichinho da organização ou sai correndo, atropelando tudo pra tentar correr atrás prejuízo, né? Verdade. Tati, pode se apresentar, viu? E aí, você já pode introduzir o assunto. A gente já fez uma prévia aqui com o pessoal. E se apresente pra... Muitos estão aqui que te seguem também, mas pra quem não te conhece. Pois é, quem já é seguidor aí, foi um coração. Vamos combinar assim, ficar diferente. Meu seguidor da Tati, dá um coraçãozinho. É, dá um coraçãozinho aí. É um prazer estar aqui, né, com a Taviana, que eu admiro muito o seu trabalho. Te admiro como pessoa. Tive o privilégio de te conhecer lá em Goiânia. Um dos presentes, né, de ter ido morar lá em Goiânia. Meu nome é Tatiane Morato. Eu sou autora do blog e canal Tresuras da Tati. Um blog que fala sobre organização. Foi criado pra falar sobre organização. Mas como a Fabi disse, eu sou apaixonada pelas crianças. Trabalho com o Ministério da Criança da minha igreja. E, então, assim, é uma mistura dos dois. Eu falo desses dois assuntos por lá. Então, sejam todos muito bem-vindos por lá também. E vamos falar sobre o assunto que a gente... A prosperidade, né? Mas o que isso tem a ver com organização? E será que a gente vai conseguir ter filhos prósperos, né? Porque, às vezes, a mãe é organizada, o pai, mas não transmite isso pros filhos também, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Você pode começar aí dando... Pois é. ...o norte pra gente. Eu separei algumas dicas, né? A gente sabe que a live é rapidinha. Então, separei algumas dicas. Primeira coisa, Fabi. Eu já vi, até que você já disse, assim. O primeiro passo pra tornar nosso filho mais organizado é ser o exemplo. E isso, assim, é em tudo na nossa vida, né? Não adianta só falar. Você tem que ser o exemplo. Aí eu sei que, nesse momento, quem não é organizado, que respondeu aí que não é organizado, se descabela, né? Mas, gente, é assim. Quem não nasceu organizado, que a maioria das pessoas, a grande maioria não nasce organizado, tem realmente que buscar métodos, tem que buscar meios pra conhecer, pra se tornar uma pessoa mais organizada. Não dá pra você exigir de alguém o que você não faz. Os filhos, eles copiam a gente em tudo. E nesse quesito da organização, vai ser igual. Então, não dá pra exigir do seu filho organização se você não faz. Ah, arruma a sua cama, se você não arruma a sua. Então, assim, ele vai te copiar mais pelo exemplo, como tudo na vida. E aí, eu não posso falar isso pra vocês. Eu acho, assim, que se fosse, Fabi, pra live, terminar agora. E a dica principal de organização seria essa. Seja o exemplo. Mas aí, como ser o exemplo se você não sabe por onde, se você mesmo está perdida, né? Então, é preciso observar algumas coisas que nós, adultos, carregamos durante a nossa vida. E uma delas são os rótulos que a gente carrega. Porque aí, a gente carrega vários rótulos que foram colocados em nós ali desde a infância. E o deles é que você é uma pessoa desorganizada. Quem nunca ouviu? Ai, você é muito balanceira. Ai, você precisa melhorar. E, geralmente, essas coisas são faladas de quem? Das pessoas mais íntimas, mais próximas. E isso faz com que a gente realmente acredite. Então, assim, é esquecer esses rótulos que foram colocados, esquecer um pouco essas crenças. E, peraí, eu fui desorganizada? Posso até ter sido até aqui. A partir de agora, eu vou fazer diferente. Outra coisa. Oi. Antes de você partir do processo, eu quero rapidinho compartilhar a minha experiência. Eu sou, assim, essa pessoa. Eu lembro que fui, né? Não sou mais. A gente vai melhorando cada vez um pouquinho lá quem está chegando aí. Então, o que acontece? Quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, Joaquim, eu falei, Senhor, não só fiz oração, eu preciso melhorar. Eu já melhorei na vida, né? Eu lembro, eu estava a pessoa que quando ia pegar o ônibus, antigamente a gente viajava um pouco de avião, né? Quando eu era jovem, assim, eu ia pegar o ônibus. Eu chegava, assim, cinco minutos, já escabelada. Mas nunca perdi o ônibus, né? Por milagre. Era desse jeito. Arruma uma na cima da hora. Os meus testes-feitos são organizados, aqui a... Estão falando aqui. Então, o que acontece? Aí, eu falei, eu tomei a consciência, eu preciso mudar, melhorar, porque o meu filho, ele vai ser exatamente o que eu sou. E a tendência, papais e mamães que estão aqui, é que os nossos filhos, nos nossos pontos fracos, eles copiam de uma forma mais intensa. Ou seja, se eu sou ruim em alguma coisa, a tendência é que o filho saia um pouco piorado se você deixar o léu, né? Porque, né? Por quê? Por quê? Ao invés de melhorar? Porque a gente sabe, né? O mundo aí, ele escampa a lei de antropia para quem acredita, o pecado, mas enfim. O que acontece é isso. Então, eu falei assim, puxa, eu tenho que tomar. E aí, eu também como coach, a gente sabe isso que a Tati falou. É uma coisa, uma dica aí para quem não é organizado, para de falar que você é desorganizado. Porque isso, às vezes, pode ter acontecido lá na sua casa. Tipo assim, um dia você deixou os brinquedinhos bagunçados e alguém te rotuou. Mas você deixou bagunçado, mas você não tinha, às vezes, aquela capacidade enquanto criança de organizar aquilo ali. Então, infelizmente, pais fazem isso. Hoje, as pessoas estão tomando consciência, mas pais fizeram muito com os filhos, né? De rotular, de às vezes não ver uma maturidade para arrumar alguma coisa, exigir. E aí, rotular, você deixa tudo bagunçado. Como você fala de você deixar tudo bagunçado para uma criança de dois, três anos, quatro, cinco, até mesmo, né? Precisa da nossa ajuda ainda. Então, talvez daí seja a sua raiz ou você vem de uma família muito baguncenta, como diz aqui em casa, né? Então, eu tive essa influência também de uma família um pouco bagunçada. E aí, a gente tem aquilo, é difícil vencer. Mas quando a gente toma uma atitude, então eu passei a falar assim, eu sou organizada, eu já fui desorganizada, mas hoje eu não sou mais. E você precisa falar isso, viu, papai e mamãe, se você não é organizada. Olha, eu sou organizada. Por quê? O seu cérebro, ele corresponde às tuas ordens. A Bíblia mesmo fala, né? Isso não é nada de neurociência novo, apesar da neurociência eu comprovar, mas tem um verso que fala assim, aquilo que o homem pensa no seu coração, isso ele é. Em resumo, aquilo que você pensa na sua mente é exatamente isso que você é. Então, comece a pensar que você é organizada, organizada, e você vai agir. Porque o que acontecia? Eu peguei e falei assim, eu sempre pensava, ah, eu sou desorganizada mesmo, ah, eu sou atrasada, né? Isso que a gente fazia antes que eu era mais nova. E depois eu pensava, eu sou organizada. Você repete, reafirma, e vai vir a voz interior que você é desorganizada, mas você fala de novo, e aí você começa a dizer, puxa, como eu sou organizada, eu não posso deixar a cama bagunçada. Como eu sou organizada, eu não posso deixar isso aqui espalhado. E isso vai transmitir para os filhos, né? Então é isso aí, a minha experiência aqui que eu queria contar pode continuar. Aqui a tarde vai dar dicas de como que a gente ajudar nossos filhos a serem prósperos. Porque a prosperidade, ela passa sim por esse controle das coisas, né? Ser desorganizado é ter as coisas fora do controle. Então, desde a organização, como a gente contribui para que os nossos filhos sejam prósperos a partir da organização? E é isso que a Tati vai falar para a gente agora. Isso, precisamos trabalhar a experiência emocional, a experiência que a gente está falando. E foi legal você ter falado essa questão da família bagucenta, né? Porque muitas vezes a gente traz esses métodos, essas rotinas que a sua avó fazia, a sua mãe fazia dessa forma e não necessariamente vai funcionar na sua casa, vai funcionar para você. E aí você está ali dando um murro, né? Em ponta de faca, como dizem, e continua naquele processo todo e não sai do lugar, né? Outra coisa, ainda nesse seja o exemplo, tome cuidado que você pode estar passando por algum evento. e alguns eventos que a gente passa porque o que acontece? A organização, ela é de dentro para fora e de fora para dentro. Porque assim, reflete a nossa volta como a gente está por dentro. Mas se você também se organiza por fora, isso vai refletir dentro de você. Então, quando a gente fala organização, ser organizado, muita gente foge disso porque parece que é uma coisa chata que é uma coisa para você ser muito metódico. Tudo tem que ser feito assim. Ah, fulana tem toque. Gente, toque é uma doença. Toque já é uma coisa além. Então, assim, a organização é para tornar a sua vida prática. Mais prática possível. Não para você viver organizando, organizando, organizando. Não é isso. A gente vai ver aí nas dicas que não é isso que você tem que passar para o seu filho. e sim que a organização te deixa fazer coisas, as coisas que você mais gosta, né? Então, tomar cuidado aí com esses aspectos. Enfim, tem outros, mas o tempo não cabe para que você não passe isso para as crianças, né? Podemos ir para o dois? Dois? Vamos lá. Tem muita coisa boa para falar. Dois. Está todo mundo aqui querendo o seu filho próximo. É, querendo o seu filho próximo. Cria uma rotina diária para o seu filho. Então, você fala assim, ai, parece meio lógico, né? Talvez a rotina está aí na sua cabeça de mãe, de pai, de tia, de vó, mas isso precisa ficar muito claro para as crianças. Então, tem ali anotadinho toda a rotina. Isso passa muita segurança para a criança. se ela sabe que depois disso, depois daquilo, ela vai fazer uma outra coisa. E isso traz, assim, é uma segurança imensa. Eu esquecia de falar ali na apresentação, mas eu tenho três filhos. A minha filha mais velha está com 18 anos já. E aí, eu tenho o Léo de 13, né? A Luísa de 18, o Léo de 13 e o Eduardo com 12 anos. Então, assim, eu já estou saindo das crianças, né? E, assim, e hoje eu vejo quanto isso fez diferença. Então, assim, passei com a filha mais velha, com os outros, essa questão da rotina. Às vezes, eles não sabem nem ler. Aí você fala, Tati, mas como que eu vou? Escreve, desenha, faça junto com eles. Não se preocupa de imprimir coisas perfeitas. Façam desenhinhos ali, eles vão amar saber que você que desenhou. ou até eles, dependendo da idade, podem fazer os desenhos, escovar os dentes. Então, coloca lá uma escovinha de dente, escreva na frente com letra ali, letra bastão, para que eles identifiquem melhor. E essa rotina vai ser repetindo aí todos os dias. Gente, assim, isso é essencial para tudo, né, Fabi? Rotina é essencial na nossa vida. Tati, você está falando, eu sempre tive rotina aqui em casa, só que eu nunca tinha feito, porque eu sempre pensava, não, um dia eu vou parar e vou fazer um quadro bem legal com os meus filhos, vou fazer um negócio de arte, e nunca fazia, porque eu não sou essa da arte, né? E aí, para quem quer saber, eu tenho que fazer esse negócio logo. Foi, faz um mês que eu fiz impresso. E assim, o Joaquim já tinha, só que também nos ajuda como mãe, porque a gente, e ajuda os filhos também, né? E a gente precisa ficar falando tanto, isso que é o legal. E eu coloquei o desenho, o Joaquim já lê e escreve, e coloquei escrito. E aproveitei a oportunidade Olha aí, olha aí que legal. E aí, aí eu coloquei assim, uma listinha com desenho e a frase, tipo, acordar, oração, arrumar a cama, ele depois, eu já coloquei isso na outra live, ele coloca os pratinhos dele na mesa no café da manhã, ele tira os pratinhos dele e da irmã no café da manhã e lava, uns, dois, dois, tudo da rotina aí. E aí, ele tem um prendedorzinho de cavalinho que ele vai colocando para baixo, assim, depois eu posso compartilhar da live, quem quiser, é assim, são bem pequenininhos que a gente fez, mas assim, é legal, ele, isso é legal, a gente colocar a organização e metas e disciplina, né? E essa sequência lógica para a criança, só na mente, gente, sobrecarrega muito e olha que eu sou coach demorei a fazer isso. Então, a gente precisa tirar, até esse hábito, tira da cabeça, coloca no papel, tudo que você tira da cabeça e coloca no papel dá certo, você deixa só na cabeça, a probabilidade é que não dê muito certo. Você não fica, isso é rotina formada, você fica martelando, você fica martelando, eu preciso lembrar, eu preciso fazer o que eu preciso fazer. E isso funciona muito para nós adultos também, evita que, quando você tem uma lista ali das coisas que você precisa fazer no dia, evita que você fica patinando entre uma atividade e outra, evita te dar espaço, por exemplo, você ir para o celular e ficar ali no celular, ou sei lá, fazendo outra coisa. Por quê? Terminou aqui, eu já sei que eu tenho outra meta, terminou aqui, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, assim, a rotina é para todo mundo, mas para as crianças, faça de forma lúdica, faça bonitinho, faça desenhinho e mostre para ela como que é, como que isso é legal. Aí vamos para o outro passo, né? Mostre como arrumar, como organizar. Até quero fazer uma pinceladinha aqui, porque tem diferença entre arrumar e organizar, viu, Fabi? Tem uma diferença aí. Então, assim, organizar é você criar o método, criar a casinha para determinada coisa na sua casa. Então, assim, os copos de vidro vão ficar guardados aqui, os brinquedos vão, cavalinhos vão ficar guardados aqui, carrinhos daqui. Então, isso é organizar. Arrumar é voltar as coisas para o lugar. Entendeu? Então, assim, quando você... É organizar o planejamento. Exatamente, é o planejamento. É você criar o lugar para cada coisa. Olha, a Kemi entrou. Eu conheço a Kemi. É... Eu come agora. Gente, ela é maravilhosa. Já vou deixar aqui a propaganda. Ela é maravilhosa. Então, você organizar, você criar esses métodos, aí sim, precisa ser um adulto, você precisa conhecer seu filho bem para entender as necessidades dele. Mas arrumar é voltar as coisas para o lugar. É arrumar a cama, arrumar o quarto, é voltar as coisas para o lugar. Mas a gente tem que ensinar como fazer. Então, o tópico é exatamente esse. Mostre como. Porque a gente foi criado lá atrás, né, Fabi? Tipo, ah, vai arrumar o seu quarto. Vai arrumar a sua cama. Mas por que... Mas por que... Sabe por quê? Os adultos, na verdade, não foi culpa deles. Eles também não sabiam como. A gente não tinha essa tanta informação que a gente tem hoje. Por exemplo, organização, assim, todo mundo fala, você tem dicas, você tem revistas, você tem vídeos. Antigamente, não tinha isso. Então, assim, e não se tinha paciência para isso. Então, tempo para isso, dedicação para isso, muitas vezes... Claro, gente, não estou generalizando, mas a maioria dos pais tinham aprendido assim e era isso que eles passavam. Então, se você não mostrar como fazer, aí fica difícil cobrar do seu filho como fazer. E outra coisa, não é do dia para a noite, em vista tempo em treinamento, exatamente isso. É a Jaque. Oi, Jaque. Tem que investir tempo em treinamento, sim. Tem que ensinar. E outra coisa, tenho três filhos, não são iguais. Todo mundo aí que tem mais de um filho sabe disso, não são iguais. Então, cada um funciona de um jeito. Então, dê tempo e respeite a individualidade de cada um. Até porque, na organização, por que eu sou personal organizer? Porque a organização, ela é sim personalizada. O que funciona para mim, muitas vezes, não vai funcionar para a Fabi. Pode ser que uma dica ou outra, mas assim, cada um funciona de um jeito. Seu filho, talvez o seu filho, na hora de brincar, ele goste de brincar com os personagens atingir toda a história juntos. Talvez o outro filho não. O outro filho gosta de ter todos os carrinhos separados, os bonecos separados, animais separados. Então, sim, depende de cada criança. Entende, Fabi? Isso precisa ser respeitado na hora que nós, pais, vamos organizar o quarto da criança, o armário, ou qualquer outra coisa, sim. Isso que você falou, Tasha, é muito legal. Ontem, na live, a Rose Félix, não sei se você conhece também, ou a mesa posta. Eu conheço, sim. Quem? Ela ficou gravada no meu IGTV ontem, a gente falou como tornar o Natal da família memorável, sabe? Como a gente quer criar experiências, reforçar valores. E também a Rose falou sobre mesa posta. E ela falou uma coisa muito importante, que é o que você está falando. A gente precisa iniciar essa cultura. Muitas vezes não teve na sua família e que você seja a pessoa que inicia. Às vezes já teve. Mas de considerar a criança, de respeitá-la, porque é isso que Deus faz com a gente. Então, a gente vê, pedir a opinião da criança, ver como que funciona. Quantas vezes já aconteceu que a criança se fosse pequena. Ela está no negócio num lugar aqui e você quer outro lugar ali. Então, vai alguém morrer por causa disso? Se não tiver um lugar aqui e você adulto quer? Não vai. Então, deixa a criança. Porque aí a pessoa, a criança, entra no processo de organização. Isso que é legal, né? Porque senão ela vai só cumprir ordens, né? Faz isso, faz aquilo. Vai ficar muito chata, ela não vai se sentir envolvida. E ela vai também aprender, já que a gente está falando de prosperidade, ela vai também estar desconectada. Ela vai, a pessoa próspera, né? A gente quer crianças prósperas que se tornem adultos prósperos. Eles precisam aprender a organizar as coisas, a entender como elas funcionam para que eles consigam por eles mesmos fazer. Então, isso também faz muito sentido para a organização e focando a organização que vai ajudar essa criança a ser próspera. Porque quando a gente não tem organização, o que prospera na nossa vida, né? Você marca o negócio, não consegue, mas não te vila. Só bagunça. Bagunça, exatamente. Só bagunça. E quando a gente fala aí dessa parte, né? Das crianças, de como elas se envolvem ali na organização, é importante também perceber, Fabi, porque a bagunça, ela conversa com a gente. Então, ela vai dando pistas que aquilo que você idealizou ali para o quartinho do seu filho ou para o guarda-roupa, que seja, não está dando certo. E se não está dando certo, se a bagunça está voltando, tem um motivo. Ou às vezes é muito alto e a criança não consegue voltar para o lugar. Você sabia que, assim, na organização, é mais importante que você consiga voltar para o lugar do que pegar? Ou seja, tem que ser fácil para pegar. Anota aí, hein? É. Tem que ser fácil para pegar. A gente pensa que tem que ser fácil para guardar, né? Que tem que ser fácil para pegar, mas não, não é fácil para guardar. Tem que ser fácil para pegar. Olha que interessante. É fácil aí. ainda para guardar, porque senão te dá preguiça de guardar. Então, tem que ser fácil para guardar. E por isso que muitas vezes falam, mas eu organizo, 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 e não está dando certo. É porque não está organizando direito, não está conseguindo ler os sinais. Uma coisa que acontecia muito aqui em casa era o pijaminha. Sabe aquele pijaminha que usou, mas aí dá para usar outro dia, porque está frio, não sujou, enfim. E aí, eles saíam do banho, iam colocar o pijama, pegavam outro. E aí, no outro dia, pegavam outro. E aquilo ali, você já viu, né? E eu ficando, quando eu via, tinha vários pijamas. Então, assim, uma coisa muito simples foi colocar na porta do guarda-roupa deles, sabe aqueles ganchinhos de adesivo? adesivo? Você só destaca e coloca. Ali na alturinha, como eu tinha os dois menores, né? Um era menorzinho, um pouquinho maior, eu coloquei da altura de cada um, e ali eles já sabiam. olhavam no ganchinho, tem algum pijama usado que eu possa usar? Não. Então, eu pego um novo. Eles eram bem pequenos e funcionou assim, ó, pronto! A bagunça dos pijamas foi resolvida. Então, assim, olhe, observe, sabe o que não está dando certo para os seus pequenos, né? Olhe para o tamanho deles, porque não adianta você colocar uma caixa de brinquedos desse tamanho, cheio de brinquedos, se eles não conseguem carregar, não conseguem pegar. Então, tem que observar isso aí. Outra coisa... Tati, aqui eu tenho uma cestinha, Aqui o joguinho tem o pijama enrolado, põe na cestinha do lado do guarda-roupa, daí ele vai lá. Pois é, pois é, mas ele já sabe que está lá, né? Ele já sabe que está lá, se não tiver lá, tem outro, vou pegar um novo, enfim. Torne a organização divertida. Quantas vezes a gente coloca como castigo ou recebemos castigo lá atrás, tipo assim, ah, não fez isso aqui? Tá de castigo, vai arrumar seu quarto. Gente, isso fica amassado para o resto da vida. É. Esse nosso objetivo é educar, né, Tati? Isso aí deseduca, né? Deseduca. A gente nunca pode dar um castigo de arrumar. porque assim, você vai ver o quê? A organização é chata, é castigo, é coisa ruim. Então assim, eu fiquei muito feliz quando o meu filho do meio falou assim para mim, mãe, agora eu entendi. Se eu arrumar todos os dias, eu nunca vou ter que parar um dia inteiro para poder arrumar tudo. Eu falei, meu filho, como eu queria que muitos adultos entendessem isso. Porque assim, é isso. Eles têm que entender que é prático para eles, é bom para eles. Então se não torne a organização uma coisa chata, crie brincadeiras aí com os menores, sabe? Olha, vamos agora, é a brincadeira de guardar, vamos guardar, cada um vai voltar para o lugar. E assim, você tiver que dar castigo, dê castigo para os brinquedos. Olha só. Quem vai ficar de castigo? Olha, esses carrinhos, eles não voltaram para o lugar, então eles estão de castigo. Não vão poder brincar. Não vão poder brincar amanhã. Então eles começam a entender que precisa voltar para o lugar, mas de uma forma de brincadeira, sabe? Divertida, pode cantar, a gente tem musiquinhas aí, gosto de ajudar, vou guardar o brinquedo. Então torne esse momento divertido. Nada de dar castigo de arrumação nem de organização, viu gente? Legal, ótima dica, hein? Anotado. Não, né? O brinquedo fica de castigo. O brinquedo é que fica de castigo, não é a criança? Imagina. Não exagere. Eu sei que aqui tem gente que é da turma dos bagunceiros, mas tem muita gente organizada aí também. Então assim, gente, não exagere. Às vezes a gente quer extremamente as coisas organizadas. As crianças começam literalmente arrumando a cama, de acordo com a sua idade, começam a arrumar a cama. E às vezes a gente quer perfeição, a gente quer que eles ou aprendam do dia para a noite ou já saibam fazer como adulto. E eles são crianças. Então é necessário que a gente respeite isso, sabe? E esse exagero também pode dar esse efeito reverso aí da organização, né? Isso começa não só com as coisas das crianças, mas também da casa. É necessário que a gente entenda que uma casa organizada é uma casa que as coisas... Não é uma casa que as coisas não saem do lugar. Porque ninguém quer uma casa que as coisas não saem do lugar, Fabi. Porque se essa casa, se essa for a sua casa, ela não tem vida. A nossa casa, ela está em movimento, ela precisa estar em movimento. E a gente que tem filhos e a maioria filhos pequenos, a casa se movimenta, então as coisas saem do lugar. Então uma casa organizada é aquela casa onde as coisas voltam facilmente para o lugar. No fim do dia volta tudo para o lugar. Ali no meio da... Eu não estou falando que você vai deixar o seu filho... Ah, não. Deixa ele espalhar tudo porque no final do dia eu vou juntar. Não é isso, gente. Brincou com isso e depois guarda. Eu estou dizendo para você não criar filhos que não podem tirar uma almofada do lugar. ou que você quer perfeição na hora que eles organizem tudo certinho, tudo milimetricamente calculado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Você ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar assim, a partir de que idade de uma criança, é claro que cada criança tem seu perfil também. Então acima da idade está a maturidade da criança. Entendam isso aqui na live quando a gente fala de filhos, né? A gente pode rotular, mas em média. a partir de que idade a gente começa ali a introduzir a criança, a guardar os brinquedos, a fazer várias pequenas responsabilidades. Ó, educar não é fácil. Não é não, viu, gente? Não é não. A educação só depois que nem depois de adulto a gente continua inspirando, influenciando. Então, aceitou a missão, agora, né? Recute bem. Na verdade, Fabi, a idade, assim, é quanto antes, se a criança já brinca sozinha, se ela já tira as coisinhas do potinho sozinha, ela já pode ir aprendendo a guardar, né? Ela já vai guardando. Tem uma coisa que a gente faz muito ali na escola sabatina, né? Acho que nem todo mundo aqui frequenta a igreja Adventista, mas frequentam outras igrejas e ali, no hall do berço, eles bem pequenininhos, a gente entrega todos os objetinhos para eles e depois a gente passa recolhendo, já ensinando eles que precisa guardar. Então, assim, desde muito pequenininho, você já começa a... Tirou, agora vamos colocar na caixinha, agora vamos devolver o brinquedinho para o lugar certo. E essas coisas vão ficando na cabecinha da criança. Mas quem não fez ainda, não se desespere, nunca é tarde. Então, se você não fez até agora, comece. Tá, eu queria falar assim, pode... Alguém aqui tem filho adolescente, escreve aí para a gente. Porque às vezes você não deu exemplo, às vezes você não... Ou então, adolescente, olha, a gente também tem que entender as fases dos filhos, né? A preguiça bate, os hormônios... Gente, quando é adolescente, ela morre para me lavar a louça. Todo dia, meu irmão tinha que falar. E a gente tem, né? O corpo está desenvolvendo, bate aquela preguiça mórbida, né? Do jeito que é um pouco mais depressivo. E aí tem que criar estratégias. Mas mesmo se o filho é adolescente, quem sabe, você não tem organização na sua casa ainda, nunca é tarde para começar. Porque isso tem a ver com o futuro deles. Tem a ver com os projetos que eles vão desenvolver quando eles forem jovens, adultos. e tem a ver com a autorealização deles e a prosperidade. Então, a prosperidade, ela barca vários aspectos. Um deles é a organização. E sempre a gente mostrando, não de uma forma penosa, mas mostrando a vantagem de fazer aquilo. A gente, pai e mãe, tem que ter muita sabedoria. A gente não está lá só para mandar. Faz isso, faz aquilo. A gente está lá só para brigar. Não, você não deixa nada de bagunçar. Não, a gente está lá para ser estratégico. Eu sempre falo em todas as áreas. Você, mãe, você, pai, você e eu. A gente tem que ser mais esperto que o filho. Se o filho está sendo mais esperto que o pai e a mãe, alguma coisa está errada. Então, como você é o adulto, você é mais esperto, você vai pensar, você tem que estar sempre à frente do seu filho. Isso em tudo, né? Então, está tendo dificuldade aqui? Tem adolescente, a Joana falando, né? Pré-adolescente, não quer seguir regra. É aquele pipoca. Mas a organização continua importante sendo um aspecto, um pré-requisito para que essa criança se torne um jovem próspero, um adulto próspero. O que é próspero? Aquilo que a pessoa faz prospera, né? Então, para isso, tem que ter uma organização. E a gente vê as pessoas pagando cursos caríssimos e fazendo mil coisas ali para conseguir executar uma meta, um objetivo, organizar um sonho. E isso se aprende nas pequenas coisas de casa. Deus lhe fez tudo perfeito. Então, se você conseguir como pai e mãe... Só que isso precisa de tempo, porque eu já percebi aqui em casa que o dia que eu estou sem tempo aqui, ó. A minha filha vai fazer 12 anos, tem que falar mil vezes para arrumar as tarefas, maracão, estudar, continue falando. Fale até ela fazer 40. 40 não, 21 anos aqui, né? Ser independente. Mas assim, continue, não cansa. A gente não pode reclamar e cansar, porque é cansativo, mas é a nossa saga. Então, quando a gente assume essa responsabilidade, a gente começa a se aliviar. Porque o que acontece? Você pensa assim, vou falar, vai ser a última vez. E aí, você procura uma expectativa e isso não é real. E aí, você tem que falar uma, duas, mil, dez milhões de vezes. Então, temos que falar, mas temos que dar o exemplo e temos que criar estratégias para não ser agressivo na organização, né, Tati? Mas ajudar eles a criar esse hábito, porque organização é hábito. Mas saiba aí, quem está falando, Emília, né? Sabe, depois que eles saírem de casa, Emília, você vê que tudo que você falou e eles não faziam, eles vão fazer. Isso é muito legal, sabe? Isso é, vai fazer uma colheita. Às vezes, você não vai colher porque você vai colher. É o que eu sinto, você vai colher. Em algum lugar, em algum lugar, aquilo fica plantadinho, né? Aquela semente. E você falou dos adolescentes e o adolescente, você tem que observar. Lembra que eu falei lá no começo que, assim, a sua volta reflete como você está dentro. E é muito comum, por que o adolescente é visto como bagunceiro? Porque realmente ele está passando por uma confusão, né? Na cabeça dele, no corpo dele que está se transformando. Ele ainda não se conhece direito. Então, tem adolescente organizadinho? Tem. Tem adolescente organizado e tem muito adolescente bagunceiro. Então, gente, forçar também não é a melhor coisa. Por exemplo, ah, eu vou esperar ele sair e quando ele chegar vai estar tudo arrumado. Geralmente, eles ficam bem chateados, viu, Fabi? Porque, assim, você desrespeita aquele mundo, principalmente se eles têm ali o quarto deles, o mundo deles, onde eles, né, tem as coisinhas e aquela coisa que a gente falou lá em cima. respeita o jeito que eles se organizam. Porque o que para você é uma bagunça, muitas vezes, para eles não é. Então, assim, com os adolescentes, se chegou até aí, porque se ele veio desde o comecinho como uma criança organizada, dificilmente ele vai chegar aí. Porque até a organização, ela tem a ver com muita coisa. Até essa clareza de se conhecer, de saber o que ele gosta, de saber o que é melhor para ele ali dentro daquele mundinho. E eu falo isso, gente, porque pelo menos a minha filha, ela tem 18 anos, ela é extremamente organizada. Ela é extremamente organizada. E com os meninos, vocês acham assim, ah, Tati, personal organized, então os meninos são super organizados. Claro que não, gente! Claro que não! São crianças como outras qualquer. Só que, assim, como eu já venho desde pequenininhos ali falando e tal, eles já, né, já seguem uma rotina, já, como eu tenho, que é o próximo passo que eu já vou emendar, facilito essa organização. Então, assim, facilite para eles. Por exemplo, uma coisa que, assim, mudou da água para o vinho, que mãe que já não se aborreceu porque fez uma pilha de camisas passadinha, aí vem a criança ali, ou até mesmo a adolescente, pega do meio e aquela pilha inteira cai tudo e fica aquela bagunça, né? Então, assim, na forma de dobrar, você dobra a camiseta, que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas você dobra a camiseta, dobrou ela normal, dobra mais uma vez, então elas vão ficar, assim, pedinhas na gaveta. Tirou uma, as outras ficam perfeitas. Então, assim, você conhecer os métodos, é ir atrás dos métodos que realmente vão ajudar para quê? Facilita na hora de pegar e na hora de devolver mais ainda. Olha que legal, você acha que isso? Tem que ficar, assim, na cabeça. Será que está fácil para ele pegar? Ok. E para ele guardar? Tem que estar mais fácil ainda. Então, assim... E para a gente também, né? Então, assim... Para a gente também. É um método, hein? Assim, eu sempre falo, a gente está tão envolvido em produzir, ser produtiva as mulheres hoje para as empresas, para contribuir com o mundo, mas, em primeiro lugar, a gente tem que contribuir é a nossa casa. É com os nossos filhos, a empresa a gente tem que estudar. Até mesmo a organização, né? Os métodos. Os métodos. Então, quem vai lá no Depois, quem não segue a Tati ainda, ela tem muita coisa no Instagram e tem um blog, Frescuras da Tati. Lá deve ter um link na bio, né, Tati? Para as pessoas processarem, vai ver como é que dobra. Frescuras da Tati.com É fácil. Tem YouTube também. Tem vários vídeos lá com dicas de dobra, de tudo para vocês. Tem até o Edu pequenininho ensinando a dobrar, viu? Ah, que lindo. Sabe, eu dou o trato. Tati, para a gente ir para o final, que a Júlia já precisa entrar daqui uns quatro minutinhos. A Júlia, gente, fica aí porque ela vai finalizar a nossa live falando de dicas de organização financeira. Como a gente introduz a criança nisso desde pequenininho para que elas sejam prósperas, tá bom? Quais são as suas dicas finais aí para a gente? Eu sei que foi rapidinho, mas a Tati tem muita live também no IGTV. Inclusive, em outubro, ela fez vários posts com desafios da criança organizada. Então, você pode ir lá também consultar no Instagram. Duas últimas coisas que eu ia falar, que eu deixei aqui a notadinha para vocês. Usem a Buse dos Santos Organizadores para ajudar nessa ideia de facilitar para as crianças. Aí você pensa assim, mas eu não tenho dinheiro para isso. Não precisa. organizador é tudo aquilo que você consegue delimitar aquelas coisas que você precisa no espaço. Então, não necessariamente você precisa comprar. Claro que caixas de plástico, esses itens que são laváveis, é muito mais fácil quando as crianças, né? Quando tem as crianças. Para as crianças, para a gente também, porque você lava e volta. mas, assim, use a Buse deles para te ajudar e dê pequenas responsabilidades para as crianças. Então, assim, para fechar, dê responsabilidade para o seu filho. Crie o seu filho para que ele consiga lá fora. Pensa assim, o que o meu filho fizer dentro da minha casa é o que ele vai estar preparado para fazer lá fora. Então, assim, a vida não poupa, Fabi, nossos filhos. Não vai poupar. E muitas vezes a gente fica com dó. A gente não deixa o filho arrumar a cama porque fica com dó. Ai, tadinho, ele é tão pequenininho. Que brincadeira. Tadinho, eu vou juntar o brinquedo para ele. Então, assim, dê responsabilidade para os seus filhos. Mesmo que você tenha empregado em casa, mesmo que você tenha babá, sei lá, quem é que te ajuda. Mas essa criança, ela precisa ter responsabilidades. E a primeira coisa que ela precisa ter de responsabilidade é aprender a cuidar das suas próprias coisas. Então, se você aprende a cuidar das suas próprias coisas, você também vai aprender a cuidar da sua vida e ser uma pessoa mais próspera. Ai, Tati, muito obrigada. Prazer imenso. Foram dicas preciosas. Quem não pratica, pratica. Que a gente comece a praticar hoje. A gente vai continuar a live agora com a Júlia, finalizando esse assunto de prosperidade na área financeira. Porque a gente sabe cada vez... E a Júlia é maravilhosa. E a Tati é maravilhosa. Admiro muito também você, Tati. Obrigada pelo seu tempo. Dá coraçãozinho aí pra Tati, gente. Aproveita e manda o aviãozinho porque a live vai continuar mais alguns minutos com a Júlia, tá bom? Espero que você esteja lá, viu? Obrigada, Tati. Isso. Eu que agradeço, tá bom? E agora a gente vai se despedir da Tati e vai receber a Júlia pra fazer essa parte final da prosperidade, né? Porque se a gente consegue ser organizada com as nossas coisas, nas pequenas coisas, e passar isso pros filhos e dar as responsabilidades. E assim, é um esforço, gente. A gente, às vezes, não aprendeu em casa. A gente vai precisar aprender, a gente se forçar por já aprender. Pra que os nossos filhos tenham a vida facilitada. Porque quando a pessoa não é organizada, ela tem uma vida muito difícil. Eu sei porque, né, eu já fui muito desorganizada, tenho os meus limites ainda que eu quero transpor em organização. E eu vi a dificuldade quando eu não consigo fazer por uma questão de isso até de tempo, de organização de várias coisas. Passa pelo cuidado e organização das coisas da casa, tá bom? Obrigada, Tati. Obrigada. Então, você pode sair, eu vou chamar a Júlia aqui. Um beijo pra você. Vamos deixar elas tirarem um print? Ah, tira um print, uma foto e marca a gente aqui. É, tira pra gente. Aí, acho que deu, né? Peraí, mais um. Mais um, Tati. Peraí. Aí, foi. Obrigada, Tati. Tchau, gente. Vamos continuar agora com a Júlia. Júlia, você já pode solicitar, tá bom? Pra gente continuar agora falando da área financeira pra gente finalizar essa live que tá super legal. Vou chamar a Júlia aqui, se ela nos colocou ainda. Isso. E a Júlia vai, ela é consultora, educadora financeira, também é mãe de dois, dois meninos. E ela vai falar pra gente um pouquinho sobre essa questão da prosperidade financeira. Oi, Júlia! Olha só. Oi! Quanto tempo, pessoalmente. Eu tô encontrando todo mundo que eu não encontrava pessoalmente agora aqui nas lives, né? Seja bem-vinda. A Júlia é uma mulher fantástica. Obrigada. Agradeço muito com ela hoje, viu? Pode se apresentar e já pode começar. Seja bem-vinda. Obrigada, amiga. Bom, a Fabi e a gente se conhecem há uns 10 anos, né, Fabi? Isso. Mais ou menos, né? Eu sou administradora. Me formei lá na UFMS, lá em Campo Grande. Também. E atualmente eu... Sim, sim, formamos na mesma instituição. Então, atualmente eu trabalho como educadora financeira, faço mentoria com pessoas que querem se organizar financeiramente, que querem deixar de ser consumistas, porque eu já fui muito consumista, então eu entendo o que as pessoas consumistas possam. Eu digo que eu sou uma consumista contramada. Que legal! Mas eu sei como que é você passear no shopping, você querer comprar e tal. Então eu gosto de focar em pessoas assim, que têm essa dificuldade com o consumo. E aí ano que vem tem surpresa, tem coisa boa, não vou falar hoje ainda na live. Me acompanhem lá no Instagram, que aí ano que vem tem surpresa muito boa aí na área de investimentos e tal. Que legal, gente. Vamos acompanhar. Júli, é Júli com J, Júli Jaqueta, tá bom? Quem não tem jeito. Depois vão lá, seguintes vão ganhar muitos filhos também. Bom, Júlia, eu já ia falar agora sobre, né, área financeira, que é essência para prosperidade, porque não adianta nada para a pessoa ser organizada, ter a casa unida e não ir para frente, não conseguir, né, desenvolver, porque o financeiro é muito importante para nós. O que você tem para dizer para as mamães? com certeza. E assim, a prosperidade, a gente ser bem sucedido financeiramente, está totalmente relacionado com o que a gente viveu na infância. Muitas pessoas que hoje têm uma dificuldade de se organizar financeiramente, de ganhar mais, de poupar, de investir, de correr, talvez um risco no investimento. Risco, quando eu falo, gente, não é perder dinheiro, tá? Talvez você colocar o seu dinheiro ali em ações, ter muito medo, tal. Tudo isso que a gente vive está totalmente relacionado com o que a gente viveu na infância. Seja pelo exemplo dos nossos pais, seja pelas palavras, né, pelas frases determinantes, seja por episódios específicos que a gente viveu, tá? Então, assim, todo pai, toda mãe, todo adulto que educa uma criança proporciona um modelo mental de dinheiro para uma criança. É aquela visão do dinheiro que a criança vai ter. Mesmo que você nunca fale de educação financeira para o seu filho, mesmo que você nunca dê mesada, mesmo que você nunca dê uma dica, mesmo que você nunca ensine um princípio, nós ensinamos pelo exemplo, até com dinheiro. Você e a Tati falaram a questão da organização que a gente ensina pelo exemplo, com dinheiro é a mesma coisa. Então, o meu filho, ele vê quando eu, muitas vezes, compro alguma coisa pelo impulso, ou quando eu compro porque eu estou triste, ou porque eu estou estressada, ou, às vezes, eu vou a algum lugar, posto uma foto no Instagram só para mostrar para os meus seguidores que eu comi em tal lugar. Então, a criança, ela é muito esperta, a criança, ela percebe tudo isso. E tem um livro chamado Segredos da Mente Milionária. Eu super recomendo para todo mundo que está assistindo essa live. Ele não fala para pais, o foco dele é para adultos de uma forma geral, mas ele traz muito o que a gente viveu na infância. O que você passou de que você recebeu de crenças? Quais são os valores que você recebeu? Como que era a sua família? Se a sua família era muito consumista, geralmente, quem viveu em uma família muito consumista vai se tornar consumista adulto. Então, a gente, enquanto pai e mãe, hoje, se a gente for muito consumista, comprar demais, comprar coisas que não precisa, provavelmente, os nossos filhos serão assim. É claro que há exceções, porque quando a gente fala de comportamento humano, não tem uma regra. Todo mundo vai obedecer a regra. Existem muitas exceções, tem muita gente que veio de uma família consumista e quer fazer diferente. Mas o que a gente percebe é que naquela família onde havia muito consumo, a criança tende a repetir. É uma tendência. Então, assim, às vezes a família que desperdiçava muita comida, tem muita família que desperdiça comida. Tem família que acha que geladeira um pouquinho vazia é sinônimo de mão de vaquice, de pobreza. Então, a pessoa compra muitas coisas, a família não dá conta de se comer, muita coisa estraga, muita coisa apodrece, muita coisa vai para o lixo. Então, tem criança que tem... Você já está vendo? Quer colocar o mercado inteiro lá dentro. Estraga tudo. Pois é. Se a família come, Fabi, não tem problema. Tá? Se a família come, a família é grande, ok. O problema está quando a gente joga fora. Porque comida jogada no lixo é literalmente dinheiro jogado no lixo. E aí você está ensinando a sua criança o comprar coisas que você não precisa. E aí tem criança que repete isso, tem criança que não. Tem criança que repele. Porque a criança ou repete, ou repele. Tem outro tipo de família. Tem as famílias que são muito sovinas. Aquelas famílias muito econômicas, muito mão de vaca, nunca viaja, toca aquele carro velho, cai nos pedaços. tem condições de ter um carro melhor, mas aquele carro velho caindo nos pedaços. Então a criança passa muita vontade muitas vezes de ter as coisas. E aí você pede alguma coisa e o pai já tá louco moleque, não vou gastar com isso. Tem aquele comportamento às vezes grosseiro com a criança. Então quando essa criança cresce, qual que é a tendência, a probabilidade? Quando ela tiver o dinheiro dela, ela vai querer comprar tudo que ela vê pela frente. Porque como ela passou muita vontade na infância, agora ela quer compensar, então ela quer comprar tudo o que ela quiser, satisfazer todos os seus desejos. É claro que não é uma regra. Hein, Julie? Oi? Comprar tudo pra ela e quando for pai e mãe vai fazer, ah, vou dar tudo pro meu filho também, né? Tem esse espelhamento dos filhos. Com certeza. A gente tem que ter o equilíbrio, Fabi. É ser aquela família equilibrada. A gente não vai ser sobílina, muito de vaca demais, mas também vamos pro outro extremo, comprar coisa demais, coisa que a gente não precisa, que os nossos filhos não precisam. Quantos pais pagam às vezes 500 reais num brinquedo e a criança brinca com a caixa de papelão? Não é? Então, se você não que precisava realmente daquele brinquedo, então a gente tem que pensar quais são os valores que a gente tá transmitindo pro nosso filho. Porque muitas vezes quando a gente fala em educação financeira, a pessoa já pensa assim, ah, eu tenho que fazer orçamento, tenho que não falar despesas. Isso é fundamental, mas isso não é a base. da educação financeira. A gente tem que entender que antes de cada despesa que a gente faz, antes de passar um cartão de crédito, antes de decidir financiar uma casa, antes de decidir financiar um carro, comprar um carro, avista, seja o que for, tem uma escolha, tem uma decisão. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a tomarem boas decisões e mostrar pra eles o verdadeiro significado do dinheiro. Porque tem criança que na família ela aprende que dinheiro é pra quê? Prazer e status. Então, eu vou pro shopping, ah, eu vejo aquele brinquedo lá na vitrine, eu quero, faço o escândalo, me joga no chão. O pai vai lá e compra. Satisfaz o prazer daquela criança. Aquela criança, quando crescer, ah, ela vai ter uma decepção, ela não vai passar no concurso, a possibilidade dela ir comprar é muito grande, né? Porque ela tinha um desejo, ela ia comprar. E também quando a gente associa o dinheiro com status pra criança, né? Então, assim, olha, olha só, a mamãe comprou um tênis de marca pra você, né? Olha, o seu tênis é o mais caro dos seus amigos. Olha, a mamãe comprou esse overboard, ele é o mais caro que tem, não deixa ninguém andar no seu overboard, porque foi muito caro. Então, quando a gente associa isso status, né? Eu tenho um overboard mais caro, eu tenho um tênis mais caro, eu tenho um celular mais caro que os outros. E muitas famílias fazem isso com as crianças, né? Que as coisas que elas têm proporcionam status. Quais são os significados corretos do dinheiro, Fabi? Pra gente ensinar pras crianças segurança e liberdade. O dinheiro, ele nos dá segurança? Sim, é claro que a nossa segurança tem que estar em Deus. Deus é o nosso refúgio, de nossa fortaleza, mas quando a gente fala que dinheiro dá segurança, é que quando a família, ela tem um dinheiro guardado e vem uma crise, vem uma pandemia, o pai perde o emprego, o salário do concurso, né? O pai, mãe, concursados, às vezes o governo atrasa, tem aquele dinheiro guardado. Então, é uma segurança. Eles não vão passar dificuldade, eles não vão entrar em dívidas, tá? Então, é nesse sentido que o dinheiro nos proporciona segurança. E também liberdade, né? Então, ah, eu trabalhei bem, fiz uma boa reserva, meus filhos nasceram, vou dar um time, talvez, na minha vida profissional, vou trabalhar menos, vou empreender, eu tenho essa liberdade de poder ficar com os meus filhos, de segurar um pouquinho o orçamento. Olha, eu juntei um patrimônio legal, quero me aposentar com 50 anos, 45 anos, 40 anos, posso me aposentar. né? Então, o que que eu falo na questão da prosperidade? É formar, é proporcionar uma boa visão do dinheiro, uma visão equilibrada do dinheiro, né? Que o dinheiro não é só pra gente comprar, 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 comprar. Existem, Fabi, quatro fatores determinantes da riqueza. Então, se tem alguém aqui que tá assistindo a gente que quer ser rico, eu vou falar os quatro fatores determinantes da riqueza, tá bom? Quanto mais cedo. Juli, já tem esse aviãozinho aí, porque tem muita gente acordada ainda, o pessoal do Mato Grosso do Sul que tá aí também, que eu sei que estão, chama as mamães, os amigos, isso aí não é só pra quem é pai, não, né? São regras que valem pra todo mundo. Então, dá coraçãozinho aqui, chama amigo pra mais pessoas vindo pra live e pega a caneta pra anotar esses quatro fatores da riqueza que a Juli vai passar pra nós. Pode mandar bala aí, Juli, que a gente, tô curiosa pra saber também. Já valeu a pena, viu, a dica do valor correto do dinheiro. Olha a Goiânia aqui. Já vão falando de onde vocês são também, pessoal. Fala de onde é, Goiânia, qual estado. A gente gosta de conhecer quem tá aqui na live. Então, mas mande o aviãozinho, faça a sua parte também, né? Pra chamar outras pessoas que às vezes, não só uma geração tá sendo afetada, mas várias por ter conceitos errados sobre o dinheiro. Inclusive, uma que eu quero ressaltar aqui, que muitas pessoas tratam a situação financeira como impeditiva. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. várias das vezes eu converso com jovens, falam assim, ah, eu queria fazer medicina. Isso eu falei pra uma menina de 12 anos. Ah, mas eu não vou fazer. E por que você não vai fazer, né? Não, porque a gente não tem condição. Gente, o dinheiro tá lá pra gente, a gente pode criar nossas condições. Então, é muito importante que pais, mães, até quem não é pai e mãe, assista esses quatro fatores que a Julia vai falar aqui. Pode, então vamos aqui com a canetinha pra anotar, ó. Quem não tá aí com a caneta, já pega. Até isso que você falou dessa garotinha, Fabi, isso aí a gente aborda quando a gente trata de crenças limitantes, né? Muitas vezes os pais, eles falam determinadas frases que formam essas crenças nas crianças, né? Às vezes a criança chega assim, ah, pai, eu quero fazer medicina. E aí o pai fala, tá logo, moleque? Nós somos pobres, eu não tenho dinheiro pra isso. Ou o filho fala uma outra coisa, você fala, isso é coisa de rico. Isso aí não é pra gente. Então você tá limitando a criança, impedindo a criança de sombrar uma condição de uma criança, tá bom? Vamos então para os quatro fatores determinantes da riqueza. Primeiro fator, são os rendimentos. Né? Então não tem jeito, você tem que ganhar bem. Isso seja, sei lá, através do concurso, você empreendendo, é claro que empreendendo você tem condições de ter uma renda muito melhor do que sendo empregado, né? Então você tem que ter rendimento sim. Esse é o primeiro fator. Tem que ganhar bem, tem que produzir dinheiro, como os americanos falam, né? Make money, tem que fazer dinheiro. Segundo fator da riqueza, poupança. Não adianta você ganhar bem e você torrar tudo. Você tem que aprender a poupar. Você tem que aprender que x% da sua renda, das suas entradas, elas serão para as suas necessidades básicas. O que eu procuro mostrar para os meus alunos, 50% para necessidades básicas. E o resto você vai alocar em investimento, reserva de emergência, e assim vai. Se você conseguir viver com 50% do que você ganha, você vai ver como a sua vida financeira vai ser muito próspera. Então o segundo fator é a poupança. não no sentido de colocar o dinheiro na caderneta de poupança. Não é isso, tá? Porque a caderneta de poupança, ela rende menos que a inflação no momento. A gente está numa inflação acumulada nos últimos 12 meses de 4,21%. E a poupança rende 1,4%. Então se o seu dinheiro está lá na poupança, ele está só se desvalorizando, porque você não ganha nem a inflação, tá? Mas quando a gente fala em termos de poupança, é no sentido de poupar. Então vejam formas de poupar, analise como que vocês estão gastando dinheiro. Será que não daria para poupar no mercado, no combustível, dentro de casa, água, luz? O que mais vocês poderiam poupar? E a gente tem que ensinar a criança. E como que a gente ensina uma criança a poupar? Apagando a luz, colocando no prato só aquilo que ela dá conta de comer, sem desperdiçar comida, não desperdiçar água, chamar a criança para fazer isso de compra com você, levar a criança para o mercado e assim vai. É muita coisa. Lá no meu Instagram tem várias dicas. Aqui em outubro, como a Fabi falou, eu fiz lá. Vai lá. Esse é o segundo fator. Terceiro fator, investimentos. Se você deixa o seu dinheiro parado, ele não vai multiplicar. Então você tem que aprender a investir o seu dinheiro. E existem várias formas de investimentos. Investimento seguro, não é colocar o seu dinheiro com aquela pessoa que te prometeu 10% ao mês, que isso é golpe, isso não é investimento. Investimento regulado, fiscalizado pelos órgãos do Sistema Financeiro Nacional, CVM, Banco Central, etc. Então você investiu o seu dinheiro. Tem gente que gosta de investir e não é isso, não tem problema nenhum. Tem gente que gosta de investir em terras, em criação de gado, ok. Eu invisto no mercado financeiro. Todo o nosso patrimônio está no mercado financeiro, que é o que a gente gosta e aquilo que eu entendo. Então você vai procurar formas de fazer o seu dinheiro crescer, o seu dinheiro aumentar. E o quarto fator é a simplificação. A gente cresce com a ideia que rico compra tudo o que quer, que rico vive no luxo, aquela coisa que desbanja, aquilo que a gente sempre vê em TV e em revista. Não é assim. Não deveria ser assim. Você tem que simplificar a sua vida, ter uma vida mais simples. Para quê? Para sobrar mais, para você investir mais para aumentar o seu patrimônio. Então a gente tem que ensinar isso para as crianças. Elas têm que estudar, têm que trabalhar, têm que ser empreendedoras para ter um rendimento bom. Elas têm que aprender a poupar. Elas têm que aprender a investir. Para investir, os jogos de tabuleiro são uma ótima ferramenta. O Samuel, quando ele tinha seis anos, a gente comprou o banco imobiliário. E aí no começo, ele só queria segurar o dinheiro. Segurar, 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 não gastava dinheiro para nada. E aí ele perdeu. E aí ele ficou muito bravo. E aí ele entendeu que para o dinheiro multiplicar, ele tinha que investir. Comprar lá as empresas e tal. E aí hoje, ninguém mais ganha do Samuel. Então assim, com seis anos, eu não falei para ele, filho, olha, renda fixa é isso, renda variável é isso, Ibovespa, Selic, não. Isso a gente não fala com criança. Tem muito adulto que não entende o que é isso, né? Então com criança, a gente usa sempre coisas lúdicas. Então o jogo de tabuleiro é muito legal para a criança aprender que investimento é você multiplicar o seu patrimônio. E simplificar. Ter uma vida mais simples. Todo mundo colocou no banco imobiliário aí, viu, minha gente? Quem não tem ainda. Isso é legal. E isso que você falou é muito importante. Por exemplo, eu estava falando, eu estava pensando, como que eu vou, por exemplo, aplicar essas quatro dicas para a minha criança, né? Fazer dinheiro desde pequeno ajudar a criança a ser empreendedora. Quantos? Até tem uma amiga que é a Daniela, até o filho dela, acho que tem, ai, não lembro agora, 11 anos, ele queria comprar uma mesa de pimbolinha, ela falou assim, não, não vou, não vou, não tenho dinheiro para isso. aí, a gente como pai, a gente tem que, mães, temos que ajudar. Não adianta você querer também que seu filho, ele vai fazer o dinheiro do nada. Eles são crianças ainda, né? Por mais que eles sejam espertos. Precisa sempre, sempre do apoio dos pais. E aí, ela, ele, ela fez pão, começou a, ele agora, acho que até faz sozinho. E ele vende, ele comprou meses de pimbolinha, comprou um monte de coisa com 11 anos. Então, uma criança, desde pequena, eu lembro que, nossa, como a gente se sente realizado quando a gente produz, não é só do adulto, esse sentimento. Quando eu tinha sete anos, seis, eu fui vender milho para o meu irmão, que ele já era mais velho, né? E eu fui vender milho. Gente, que alegria que eu fui lá, vendi, porque criança não é vende mais fácil. E eu também já era faladeira, voltei o dinheiro ali, gastei. E olha só, não me ensinaram a investir, porque no que eu gastei meu lucro? Em geladinho, né? Então, a gente, então isso é muito importante, porque um ponto, um chup-chup, não sei como vocês chamam, aí no estado de vocês, tem gente da Rio de Janeiro, tem muitas pessoas aqui, não importa, é como você, se você fizer só um desses passos, os outros não vão fazer sentido. Por exemplo, ó, produzir dinheiro, me deram a oportunidade, mas ninguém me deu um copinho, ninguém me falou, olha, guarda um pouco. Então, não é ficar feliz só porque o filho teve uma iniciativa empreendedora, não é isso que vai trazer essa prosperidade para a criança, né? E para a sua família, claro, que vai ser esse exemplo. É, ok, é um contexto, uma evolução, produziu, você, isso aqui, você vai comprar o que você quer, aquilo ali você vai guardar, e aí quem sabe você fala, filho, vamos investir, né? Não importa se ele tem 6, 7 anos, a mamãe vai cuidar disso aqui para você, ou papai, isso é muito legal, porque a gente sempre lança sementes, né? O nosso papel é lançar sementes, não podemos esperar o fruto de uma criança, sendo que é o momento da semente. Mas se as sementes não forem lançadas, nunca vai ter fruto, não é, Julie? Sim, com certeza. E aí a gente ajuda a criança a ver que ela tem essa capacidade de produzir. É claro que você não vai exigir que o seu filho pague uma conta, não é isso, né, gente? Não é trabalho infantil, mas é você despertar no seu filho essa capacidade empreendedora. E muitas vezes isso falta, né, no Brasil, porque a gente, aqui no Brasil, a gente estuda para conseguir emprego. Mas imagina se a gente tivesse mais empreendedores aqui no Brasil, quantos mais empregos seriam gerados? Então você ensinou ao seu filho que ele pode sim produzir, ele pode ter o dinheiro. E quando ele consegue esse dinheiro, ensinar metade, é o que eu sugiro, metade para você comprar suas coisinhas e metade para realizar os sonhos. São as metas, porque, gente, nós temos que ter metas. E a criança, ela tem que entender que ela tem sonhos, sonhos igual a metas, tá, gente? Então a criança, ela também tem que ter sonhos, tem que ter objetivos, tem que ter metas. Esse dinheiro aqui vai guardar para quê? É uma viagem, é para você estudar, tem criança que já tem sonho de fazer um intercâmbio, tem adolescente que tem esse sonho, só que fica no sonho, não é? É, tem uma esbravadora aqui da minha igreja, ela queria muito ir para o Campori do Chile, que teria agora em 2020. E aí a família não se organizou para isso, mas ela queria muito ir. E ela começou a fazer cupcake e vender na escola. Em pouco tempo, ela tinha 11 anos, em pouco tempo ela tinha 500 reais, vendendo cupcake na escola. E aí o irmão, de 7, viu e aí começou a fazer origami para vender. Ele vendia cada origamizinho por um real. E voltou. Então assim, eles conseguem. Olha, entenda que só vender para o dinheiro é só a primeira parte, né? Se a gente ensinar a poupar, dar uma destinação futura. Até você falou de sonhos, foi a questão que, inspirado no seu post, eu fiz o meu, eu ia copiar ainda, depois eu fiz um arranjo ali. E a gente, você vê como as pessoas sonham um pouco hoje, né? Porque não foram ensinadas quando eram crianças. Dá valor ao sonho da criança. Filho, você quer isso? Então a mamãe vai te ajudar, mas não é te ajudar dando dinheiro às vezes, né? É ajudar a ele ter os objetivos, e a disciplina adequada para conseguir esses objetivos, né? E adiar as recompensas também, né? Não é que eu quero naquela hora que eu vou ter. Então são muitas coisas trabalhadas que levam à prosperidade. A Júlia falou quatro muito importantes aqui. Júlia, pode prosseguir? Sim, amiga. E assim, como eu sou mãe, né? Tenho dois, tenho um de sete, um de três. E muitas vezes, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. E muitas vezes, nesse afã de dar o melhor, a gente impede que eles lutem. Então você que é pai, você que é mãe, pensa bem, tudo que você alcançou, foi porque você lutou, porque você conquistou. É claro que a gente quer que os nossos filhos tenham o melhor, mas tem certas coisas que os nossos filhos também precisam lutar. Nossos filhos também precisam alcançar. Porque senão, tudo vai ser muito fácil, tudo vai ser de uma beijada. Será que eles vão dar tanto valor? Será que eles vão lutar tanto? Ah, não passei no vestibular, já desisto. Ah, não passei no concurso, já desisto. Então a gente tem que equilibrar. Claro que também a gente não vai ser masoquista, fazer o nosso filho sofrer, passar vontade. Não é essa questão. Mas a gente tem que equilibrar, porque às vezes a gente dá tantas coisas, a gente quer proporcionar tantas coisas que a gente não teve na infância e a gente acaba estragando. Ao invés de ensinar os nossos filhos a lidar com o dinheiro de maneira equilibrada. E para testar, Fabi, eu queria deixar aqui com os pais quatro princípios que o Warren Buffett usou com os filhos dele. Para quem não conhece, o Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo. Ele está sempre ali entre primeiro, segundo, terceiro lugar dos homens mais ricos do mundo, com seus bilhões de dólares. E quem que foi o Warren Buffett? Ele cresceu nesse mundo, nesse mercado financeiro. O pai dele era corretor de bolsa de valores nos Estados Unidos. Então, ele cresceu nesse mundo. Então, ele começou a comprar a ação muito cedo e logo ele fez fortuna. Então, é quando você pensa assim, um homem, um pai, bilionário, o que ele vai ensinar para os seus filhos? Só ganhar dinheiro? Não. Eu vou falar as quatro coisas que o Warren Buffett ensinou para os filhos dele. E, gente, não tem pessoas que é mais recomendada para dar dica do que ele, né? Primeira coisa que ele ensinou para os filhos dele a serem pensadores flexíveis, pensadores críticos. Não é porque todo mundo tem determinada coisa que eu preciso ter. Sabe? Ele ensinava isso para os filhos dele. Não é porque todo mundo tem determinado brinquedo, determinada roupa, determinado sapato, determinada marca que você tem que ter também. Você não é todo mundo. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos a pensar. A gente não tem que seguir a maré. Sabe? A gente não tem que ficar copiando o que as pessoas fazem, seguindo modinha. Muitas vezes, quantos pais sacrificam o orçamento familiar, sacrificam suas finanças para seguir modinha, para comprar coisa de marca, coisa que está na moda, para que o filho tenha aquilo. E a criança nem dá aquele valor que a gente espera que ela dê. Então, a primeira coisa, ensina o seu filho a ser crítico, a pensar. Não deu desse jeito? Que outra forma eu posso conseguir? Você quer determinada coisa? Não estava no orçamento? Como que a gente vai conseguir dinheiro para isso? Sabe? Ensina a criança a pensar. Quando a gente fala assim para uma criança, não, a gente não tem dinheiro para isso. Isso não é para a gente. Você fecha o cérebro dela para novas possibilidades. Agora, quando você fala, olha filho, isso aqui não estava no orçamento. Mas como que a gente consegue dinheiro para isso? Será que se a gente vender alguma coisa, a gente consegue? Sabe? A gente tem vergonha de vender as coisas. Está cheio de coisa usada dentro de casa. O armário explodindo. Os armários explodindo. Não tem coragem de colocar no LX para vender. Não tem problema nenhum. Coloca. Tem lá aquela fritadeira que você não usa, que está parada. Põe lá para vender. Põe na metade do preço e você vai vender. Então, o primeiro fator que o Arrambuff te assinou, ensina o seu filho a ser um pensador, crítico e flexível. Segunda coisa, ensine o seu filho a economizar. Sim, bilionários ensinam seus filhos a economizar. Economia não é coisa de mão de vaca. Não é coisa feia. Não é coisa de gente mesquinha. Não. Ensinar a economizar é necessário. A gente precisa ensinar os nossos filhos. Não só pelo lado financeiro, Fabi, mas também responsabilidade sócio-ambiental. Então, o Arrambuff te falava que as crianças elas precisam falava não, né? Que ele está vivo. Ele fala as crianças precisam entender a diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é aquilo que eu realmente preciso. Desejo é aquilo que eu vi, gostei e quero. Então, por exemplo, o Samuka ele está com sete anos e ele está comendo demais. Ele está crescendo muito. Então, o tênis dele não está servindo mais. Ele tinha um tênis para ir para a escola faz quase um ano que eu comprei o tênis. Não serve mais. Então, agora se as aulas voltarem amém eu preciso comprar um tênis para ele. É necessidade. O tênis ele não serve mais. Só que assim, Fabi, eu compro tênis vai durar o quê? Sete meses? Oito meses? Porque ele está crescendo muito. Eu vou comprar um tênis de trezentos reais para ele? Não é necessário. Eu não vou comprar. Não é necessário porque ele vai usar muito pouco. E eu... Gente, assim se vocês se os meninos de vocês são diferentes vocês me ajudem porque assim os meus meninos eles brincam muito eles escalam eles sobem então assim eles detonam os tênis. Então, o tênis do Samuka não dá para guardar para o João Pedro, entende? Então, não adianta eu comprar um tênis de trezentos reais para eu guardar para o João porque vai ficar muito detonado, entende? Então, eu vou comprar um tênis de cinquenta reais. Sabe? Então, essa é a diferença a necessidade desse a criança precisa entender. Aí foi no shopping e viu aquele monte de brinquedo que é tudo. Gente, é necessidade que eu desejo. Às vezes está cheio de brinquedo lá no guarda-roupa uma brinquedoteca e não brinca. Sabe? Ensinar isso para a criança você quer ou você precisa. Terceira coisa ensinar para a criança a diferença entre preço e valor. Está travando um pouquinho você para mim, amiga. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu estou tranquila. Estou ouvindo bem. Está perfeito aqui. Até vou te ver no seu comentário se alguém quiser tiver alguma dificuldade pode falar aqui também. Tá bom. Terceira coisa ensinar para as crianças a diferença entre preço e valor. Então, às vezes um brinquedo tem um preço alto custa muito caro. Mas tem um valor baixo. Não dá para brincar tanto. Ou a criança nem vai dar aquele valor. Agora, um piquenique. Empinar pipa. Soltar pipa com o papai no parque. Você pagou três reais na pipa. Então, tem um valor alto mas um preço pequenininho. Sabe? Então, assim dar valor nas pequenas coisas. Naquilo que realmente importa. Muitos pais hoje querem dar roupas de marca. Querem dar muitas coisas. muitos brinquedos para suprir uma ausência porque trabalham demais e não conseguem ficar com os filhos. Então, acham que dando coisas vão compensar o tempo. Esse tempo que não fica junto. Não compensa. Tá? Muitos pais compram coisas porque não tiveram na infância então querem compensar hoje. Tá? E isso também não é legal. Tá? Você está projetando o que você viveu com o seu filho hoje. Então, a gente tem que ter essa visão equilibrada. a criança realmente precisa ou ela quer diferença entre preço e valor. Valorizar aquilo que realmente importa. O que que importa? É o tempo. É o amor. É o carinho. É a atenção. Se tiver alguma psicóloga aqui pode até colocar nos comentários. Eu tenho certeza que a maior parte das crianças que precisam de ajuda de uma terapeuta ou de psicóloga são aquelas crianças que não tem amor que não tem carinho que não tem atenção. Olha, eu duvido que tenha crianças que vão fazer terapia porque não ganharam um tênis de marca porque não ganharam aquele skate porque não ganharam aquele overboard. Não é? Às vezes a gente quer tanto dar coisas para não traumatizar os nossos filhos e a gente priva os nossos filhos daquilo que realmente traumatiza que é a falta do amor a falta de carinho a falta de atenção de uma disciplina positiva desse treinamento desses ensinos desses valores que eles precisam. E por último o Warren Buffett fala que a gente tem que ensinar os nossos filhos a tomar boas decisões. Então nós como pais também precisamos aprender a tomar boas decisões. E assim gente você que está assistindo essa live se você não teve educação financeira na sua infância na sua adolescência isso não é desculpa para você não ter hoje. Hoje a gente tem tanta tanta fonte de informação na internet tem livros tem muita coisa gratuita para você buscar. Se você tem essa dificuldade de controlar o dinheiro de fazer boas escolhas tomar boas decisões busque busque ajuda busque conhecimento para que você consiga ensinar o seu filho a tomar boas decisões. Vou dar só um exemplo tá Fabi? Hoje aqui hoje não né aqui no Brasil a gente é muito acostumado a fazer financiamento a gente financia tudo a gente parcela tudo quantas vezes você paga dois carros você está pagando juros tem uma frase do Tiago Nigro Tiago Nigro ele tem aquele canal Primo Rico no Youtube e ele fala assim o pobre paga juros o rico os recebe você está pagando onde que está qual mão você é você está recebendo juros ou você está pagando juros então se você só paga juros o que você vai ensinar para o seu filho vai ensinar para o seu filho pagar também para a gente ter alguma coisa nessa vida a gente tem que fazer uma dívida às vezes você fala isso com seus amigos e o seu filho de 10 anos que está ali no celular às vezes escrevendo desenhando ele está ouvindo tudo porque a criança ouve tudo ela observa tudo mesmo que ela não comente aquilo está sendo absorvido aquilo vai ficar como valor para ela então faça você boas escolhas para você ensinar o seu filho também a fazer boas escolhas tomar boas decisões que legal essas duas últimas coisas que você falou para os mães e pais é muito importante a gente tomar cuidado com as nossas projeções e com aquilo que a gente teve lá na infância e às vezes que é como você falou só reforçando isso é importante a gente reforçar e para a gente tomar boas decisões que essas decisões como pais e mães não seja para compensar uma falta que a gente teve lá no passado que a gente interpretou às vezes nem teve a falta às vezes teve a interpretação da falta que a gente agora com esse universo infantil e mãe e filho que é a minha área a gente vê que às vezes nem foi uma falta mas foi uma interpretação então se a gente projeta isso na criança a gente vai automaticamente estar passando vários problemas que são nossos para ela isso e tudo e também na questão financeira então é super importante você se autoconhecer e ver por que você tem aquele comportamento por que você é consumista por que você quer atender seu filho em tudo tem pessoas que o filho fala ele fala assim nossa mãe ele passa na frente de uma sorveteria ai mãe que legal sorvete eu conheço ai você quer sorvete filho a criança não pediu ela só comentou isso eu já vi é verdade então assim isso acontece muito e a gente vive isso no automático então procure se autoconhecer procure um se precisar uma mentoria um psicólogo um coach né e também procure um educador financeiro tá aí a Julie para ajudar porque nós não tivemos essa educação por padrão nós não tivemos só que a prosperidade ela passa quem chegou depois na primeira parte da live nós recebemos aqui a Tati Tati eu tô aqui maravilhada eu vou assistindo de novo a live viu que bom amiga olha eu só quero dizer assim gente que muitos pais não falam de dinheiro com criança com os filhos porque acham que ah isso a criança não vai entender ou ela é muito nova eu não quero preocupar meus filhos né gente não associem dinheiro com preocupação com coisa ruim né com problemas não o dinheiro do pessoal o dinheiro é bom o dinheiro ele é uma ferramenta pra gente conquistar os nossos sonhos pra melhorar o padrão de vida da nossa família pra gente ajudar o próximo tem gente que associa dinheiro com pecado com coisa ruim com coisa errada se você trabalhou se você conquistou o dinheiro é bom é uma bênção de Deus Ellen White que é uma escritora norte-americana ela fala que o dinheiro ele é um dom de Deus e como que a gente cuida do dom a gente cuida e faz ele multiplicar então a gente tem que ensinar os nossos filhos que o dinheiro ele é um presente de Deus e a gente tem que cuidar dele da melhor forma possível então não associem dinheiro com coisa ruim dinheiro ele é bom ele se quanto mais dinheiro você tem mais você pode ajudar as pessoas né então assim olha só como que Deus é tão maravilhoso Fabi muitas pessoas elas compram elas consomem pra suprir um vazio pra se sentir felizes pra se sentirem bem mas é comprovado cientificamente que a melhor maneira de você se sentir bem né de liberar dopamina no seu cérebro é quando você ajuda o próximo agora se você tá endividado se você não tem dinheiro pra nada como que você vai ajudar o próximo tem como é como a Fabi falou o problema eu posso falar oi? pode falar como a Fabi Fernandes comentou aqui o problema está no amor ao dinheiro e gente não é só a gente fica com isso na cabeça que ai rico ama dinheiro eu conheço muita gente que é pobre e que ama o dinheiro então o problema não está na quantidade de dinheiro que você tem mas está na maneira como você lida com ele tá porque tem gananciosos pobres tem gananciosos ricos né de todas as classes sociais então eu queria finalizar a Fabi dizendo que nunca é muito cedo assim como a Tati falou que a gente pode ensinar a criança a guardar o brinquedo se ela já consegue ali montar encaixar não ensinar a criança a cantar a música é claro que você não vai ensinar o seu filho a contar notas não vai pegar uma planilha de excel com uma criança de três anos e colocar água pra ela não é isso gente são pequenas coisas é você dizer pro seu filho olha vamos vamos apagar a luz pra gente economizar a gente não pode desperdiçar energia a gente não pode desperdiçar água então assim evitar o desperdício é a primeira lição que a gente ensina pra uma criança tá bom e é isso amiga Júlia obrigada e uma coisa que eu quero finalizar aqui é dizer que a prosperidade ela tem a mentalidade de abundância e é isso que a gente deve também transmitir aos nossos filhos sabe essa mentalidade não é só o amor ao dinheiro também que é ruim né é usar o dinheiro como muleta como desculpa das coisas que você não pode fazer né Deus dá condições dá capacidades então que legal que a gente falou que é um dom a gente precisa multiplicar mesmo até porque a gente tem a responsabilidade de abençoá-los as pessoas também se a gente passa isso pros filhos e o dinheiro não é algo que vai morrer em nós né a prosperidade não é algo que vem dinheiro em qualquer outra coisa em dons intelectuais né etc não deve morrer em nós deve ser passado pras pessoas e isso é um estilo de vida é um estilo de vida que Deus nos ajuda a ter porque naturalmente a gente é egoísta a gente quer todo o dinheiro do mundo pra gente mesmo e só suprir a nossa família e isso não é o fim não é pra isso que esse dom é dado a nós mas pra que a gente reparta pra que a gente seja próspero e feliz né que os nossos filhos aprendam de nós que a prosperidade é produzir multiplicar pra repartir então isso é muito legal Júlia obrigada vamos tirar nossa fotinha e agradecer ao pessoal quem não me segue ainda tá contado vai lá me seguir eu falo sobre família filhos com inteligência emocional espiritual e quem não segue a Júlia também vai lá no perfil dela tem muitas dicas pra crianças e adultos porque eu sei que ela trabalha nessas duas áreas principalmente com a família né porque o adulto é que trabalha criança trabalha direto com o adulto mas ela colocou muitas dicas também sobre a gente educar financeiramente os filhos e que a gente crie eles com mentalidade de abundância que a gente crie eles com mentalidade de produtividade de organização porque assim eles serão próximos quero agradecer vocês quem tá chegando aqui agora a live vai ficar gravada no meu perfil Fabiana Tabax você pode ir lá entrar lá e vai estar gravado você pode assistir quantas vezes quiser porque o que a Júlia falou e o que a Tati falou aqui foi maravilhoso Júlia, olha valeu muito, muito a pena aprendi muito eu disse vou ver de novo e você que não anotou tá convidado a ver de novo e como vai ficar gravado no IGTV você manda também para os seus amigos para que eles também para pais, mães tenham essa visão e consigam aplicar isso com os filhos porque os filhos eles crescem eu preciso atender a necessidade deles agora e eles vão ser prósperos com a semente que a gente colocou agora no coraçãozinho deles a gente lança a semente às vezes a colheita não vem com a gente às vezes já vem com a gente mas o importante é semear muito obrigada vamos tirar nossa foto Júlia vocês podem nos marcar ali também no Instagram indicando para as pessoas falando que gostaram da live o que aprender legal assim marque um aprendizado da live de hoje que eu sei que foram milhões mas pelo menos um e marca a gente lá tá bom? tirar uma fotinha aqui vamos sorrir vamos ver se eu vou conseguir peraí aí consegui tirar a foto muito obrigado a todos que tiveram nada amiga agora vou ficar gravado no meu perfil e gratidão mais uma vez Júlia sucesso pra ti e boas férias pra você também tchau não vou mais amiga não gente ah mas tudo bem tá muito com o vírus lá no sul aí eu fiquei a gente ficou com medo de ir ah não tá bom mas olha de qualquer forma sucesso mais uma vez um beijo pra todos e você também beijo tchau